E voltamos a falar dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros. As filas nos postos de combustíveis continuam. Alguns receberam produto e, para garantir a comercialização justa e qualidade do combustível, o Inmetro está realizando a operação padrão. Batizada de operação padrão, a inspeção surpresa aos postos de combustíveis de Aracaju começou nas primeiras horas da manhã. As equipes de fiscalização do ITPS, órgão ligado ao Inmetro, realizaram testes de volumetria nas bombas que estavam abastecendo os veículos. Somente pela manhã foram vistoriados oito postos de combustíveis. O objetivo é evitar fraude e garantir que a quantidade do produto indicado na bomba seja a mesma depositada no tanque. Desde as sete horas nós estamos com as viaturas, percorrendo todos os postos que foram abastecidos e tirando a amostra, para a população, para garantir que eles estão comprando, nesse momento, a quantidade e pagando o preço justo. Ainda de acordo com o gerente executivo de metrologia, não foram encontradas irregularidades, apenas alguns indícios da necessidade de uma fiscalização mais apurada em outro momento. Alguns num desvio de volumetria dentro do permitido pela norma, que até nos indica voltar nesse posto com mais calma depois, mas tudo dentro do permitido ainda. Neste posto de combustíveis, o gerente acompanhou a fiscalização e ressaltou a importância do trabalho do ITPS, já que inibe a concorrência desleal. É importantíssimo que a gente entregue a gasolina ao cliente e cobre exatamente o que foi entregue. E os consumidores que aguardavam na fila para abastecer os veículos, mesmo tendo que esperar um pouco mais por conta do teste, não reclamaram. Desde cedo que estou aqui na fila, mas gostei da fiscalização tudo. Pelo menos vai ser um combustível de qualidade. A fiscalização sempre é boa, né? A gente tem a garantia de que leva um produto bom. Saber que está pagando pelo que está levando, né? Enquanto durar essa situação de falta de abastecimento, e abastecimento intenso em alguns postos, nós vamos estar com todas as equipes do ITPS de abastecimento em campo.